Bom, agora minha gente, eu vou chamar ela, ela já tá aqui, já tem fofoca e hoje ela tá venenosa. Fabiola Hypert, vem, vem, vem Fabiola. Tudo bem? Lombardi. Tá de sapato novo, hein? Olha, antes da gente entrar nas fofocas, antes da gente entrar nas fofocas, eu quero saber se você sabe quem é essa pessoa. Se você sabe, não fala, eu tenho que avisar eles, que senão eles falam. Né? Vamos lá, coloca a foto. Quem é este famoso? Quem será? Sabe quem é, Lombardi? Ô, o Brito Júnior? Parece o Brito Júnior. Alô, Brito Júnior, daqui a pouco o programa da tarde, é você? Esse aí é aqui no estúdio. Já sem cabelo agora, mas eu acho que é o Brito Júnior. Sabe quem é, Fabiola? Eu sei quem é, eu sei quem é, porque eu fui aqui no papel. Ah, você já sabe quem é? Ele é famoso. Mas se eu não tivesse visto, eu não ia saber nunca. Olha, quem você acha que é aí, na foto? Essa foto é de 1992, há 23 anos. Manda pra cá, coloca pra gente aqui, hashtag Balanço Geral no Twitter. Tem o arroba, rgotino, você pode mandar nas minhas redes sociais, a gente vai batendo um papo. E daqui a pouco eu leio algumas mensagens. Ok, ele é famoso, mas ele tá cheio de espinha. Ele era um adolescente ali? Ah, é adolescente aí, né? E o adolescente tem espinha na... Tem, ou então hoje em dia a gente vai ver que ele usa muita maquiagem dos pares. Ah, tá aí, Lomba. Você tinha espinha quando você era bastante? Tinha sarda. Tinha sarda. Sarna? Sarda, não é sarna. Roda a vinheta, chegou a hora da Fabiola. Deixa ela comigo. Tino, essa garota vermelha é mancha? Mancha. Eu me risquei. Não mostra que ela se riscou bem aqui. Vai sair, será? Não, não vai sair, não. Vamos lá, a Fabiola vai contar pra gente, já presta atenção pra você não perder. A Fabiola vai contar pra gente quem é a famosa que está louca para engravidar. Ela é muito famosa e ela quer ter filho ou filha. É o segundo. É o segundo? Então, ela já tem um, vai ter mais um. E eu vou contar o que ela tá fazendo. Banda Restart. Eu sei que a molecada adora, principalmente nas redes sociais. Restart. Fim da banda ou pausa? Não, não. Não faz isso. Fabiola, você que manda colocar isso aí. Eu não. Eu gosto do Restart, aquelas calças coloridas. A molecada, a gente boa. Olha lá. Restart. Fim da banda ou pausa com tempo indeterminado. Você conhece o Restart? Você sabe essa cara? Não gosto. Eu acho que gosto da calça. Em vez de falar da música dos caras, gosto da calça dos caras. Eu gosto do visual dos caras. Pra mim, eu nunca ouvi. O Elvis Presley usava uma roupa legal. Aí eu falo que o Restart tem um visual legal. Esse é um dos caras que diz que não conhecia a Amazônia? É um desse conjunto? Vamos lá. Vamos começar aqui. Você usa calça verde? Eu uso. Calça verde? Palmeirense, pô. Atenção. A funkeira Ludmilla fez uma cirurgia. Opa, peraí. O que aconteceu? A Ludmilla fez cirurgia? Ela imitou a Anitta. O que ela fez? Ela já tinha feito nariz e agora ela fez limpo também. Mas ela precisava? Eu acho que ela não precisava. A Anitta precisava. É que elas querem aperfeiçoar cada vez. É uma brincadeira, né? Só dar uma brincadeira. Quem é? Olha aí, ó. Quem é a Ludmilla? Ludmilla é uma nova funkeira. É a que canta essa música hoje. É só essa música ela canta. Você vai falar que você não conhece essa música? Eu uso no começo do programa, Lombardi. É só essa música, então. E eu sei que eu não sabia que era dela essa música. Você não sabia? Eu também não sabia, não. A mulher de MC Ludmilla esteve aqui outro dia na Record. Olha, ela já não precisava, viu, Ludmilla? Não precisava. Porque tinha academia, viu? E ela fez a lipo com o mesmo médico da mulher melancia. Ah, é? A mulher melancia virou o quê? Melão? Não. Já tem mulher melão. Bom, olha, tô recebendo aqui uma informação. A Cristiane Torloni tá internada? Ô, Fabíola, você tem a informação? Olha, essa notícia saiu aí na internet que ela tá com pressão alta e tá internada no Rio de Janeiro. Mas, por enquanto, nem a assessoria do hospital, nem dela, nem a assessoria dela estão confirmando a informação. Porque eles não gostam, às vezes, de falar, né? Ah. Mas é, já saiu essa notícia aí na internet que ela estaria internada com pressão alta. Ah, olha, ó. Ah, tá chegando a informação que ela já recebeu alta. Já recebeu, olha, Cristiane Torloni, uma tchutchucona. Olha, melhoras pra ela, fique bem, uma grande atriz, né? Linda ela. Ela é grande atriz, ela é muito bonita, mas ela não é muito simpática. É, não é simpática, mas tudo bem. Ela não gosta de tratar... Sabe o que eu falaria pra ela hoje? É dia de repouso, bebê. Dá uma repousadinha em casa, fica bem. É. É porque ela que falou aquela frase, é dia de rock. É dia de rock, bebê. Mas eu vou te falar, o pessoal pega no meu pé aqui, viu? Dia de repouso, bebê. Bom, se ela tava com pressão alta e teve alta, tá tudo certo. Olha, já estão dizendo que ela vai voltar pro trabalho já, já. Ela tá fazendo a novela lá, ela é barco, edição celular. Peraí, tem... Eita quanta, tem duas judites? Ari! Não, ciúma, já não aguento. Tô atrasado. Sim, sai, sai. A irmã dela veio hoje. Quem que é a verdadeira? É você? Ou é ela? É você ou é ela? Sai, sai. Você vê que elas são tão iguais que eu não consigo mais distinguir? Olha, vamos falar agora de Marlene Matos. Marlene Matos, que vai dirigir o programa de TV da Zilu. Pare! Ah! Ela já tem outros projetos acertados, tem outros famosos que vão trabalhar com ela? Só fazer um parênteses, por favor? Eu falei com a Zilu ontem, ela disse pra mim que o namorado dela lá... Ela disse que não tá namorando, ele tá conhecendo melhor. Ele não tem 35, ele tem 46, tá? 46. Só quero fazer essa correção aí. Ok. É o seguinte, a Marlene... E ela tá brava lá, a Zilu ficou brava ou não? Não. Você falou que ela dormiu com o cara lá, pô? Ah, eu descobri, ela não falou nada. Ela sabe quando eu descubro, eu tenho que publicar. Ah, não sei. E a Marlene Matos, ela vai dirigir a Zilu e mais quem? Olha, ela vai dirigir também a Nicole Baus. Nicole Baus. Inclusive, ela disse que é um diamante a ser lapidado. Você sabe que é a Nicole, né? Aquela que fala grosso? É, essa mesmo. Olha aí que linda, ó. O Romário... Romário? Vai ter um programa que vai chamar Peixe, Bola e Gente. Eu falei brincando, vai chamar Peixe? Peixe, Bola e Gente. Grande Romário, e quem mais? A filha do Didi. Ele não gosta que fale Didi, mas Didi, Didi, Didi. A Lívia Aragão. Lívia. Lívia. Essa daí, ó. A Lívia Aragão, legal. E é isso aí, ela e o namorado, que é esse menino aí. Esse menino meio branco, né? A Marlene Matos e o namorado, é isso? Não! É a Lívia... A filha do Didi e o namorado. Vamos lá. Eles vão ter um programa de culinária, mas eu também tô achando ele meio pálido, coitado. Pode ser a luz da foto, né? Precisa ver se não foi o Dema que tava ali. Tem que pôr esse menino no sol, gente. Quem é essa risada? Não, porque se fosse o nosso... O rapaz que cuida da nossa iluminação, essa foto não seria assim, né? Seria muito mais bonita. Vamos lá. A Clotilde e a Judite tão aqui hoje. Então, olha, o que é essa risada foi da Clotilde? Ai, que risada de bruxa. Fabiola, conta pra gente, gente. Você já foi em festa de casamento? E a festa costuma durar quanto? Três, quatro horinhas. A festa rola, tem aquela batatinha no palito, né? Tem o picles. Tem o pão, coxinha, pão com carne louca. Se não tem coxinha, não tem graça. Ô Lombardi, a Preta Gil tá chegando pra quebrar. O casamento dela vai ser em maio e vai ser um festão. O que vai ter no casamento da Preta Gil, Fabiola? Olha, tem uns números aqui. São 12 horas de festa pra 500 convidados. Peraí, o quê? 12 horas de festa. 12 horas de festa? Pra 500 convidados. Nossa, 12 horas, hein? Ela e o noivo vão depois pra Ilhas Maldivas e são 28 padrinhos. Olha. Inclusive, ó, Luciano Huck e Angélica, Carolina Dicma e Ivete Sangalo. Olha, que legal. Agora, por que será que ela não convidou a Anitta? O que vai ter? Vai ter carne louca. Carne louca? Vai ter carne louca nesse casamento? Tomara que tenha. Aqueles espetinhos no repolho. Espicles no repolho. O repolho de salsicha com picos, hein? Espetinho com salsicha. É, gostoso. Vai ter? Ah, se não tiver carne louca, não tem graça. Vocês tiram barato, mas são as coisas mais gostosas. Mas é, mas é claro que são. Eu já fui em festa de rico. Eu não gosto. Festa de rico, vem um pratinho com uns negocinhos bem pequenininhos ali, você passa fora, você tem que sair numa lanchonete. Passa fora. Duas horas da manhã. Tem que ir em festa de italiano, viu? É. Aí que você come legal mesmo. É. Agora, ô Lombardi, o pessoal aguenta 12 horas numa festa? Você aguenta? Não, ré, deve ser uma rave então. É uma rave, né? Depende, né? Ó, beijo, beijo pra Preta Gil, felicidades no casamento, porque o pessoal fala muito bem dela, que ela faz amizade com todo mundo. Não? Vamos pra próxima. E a Fabíola me olhou, ela me fuzilou com o olhar agora. Prefiro não falar, porque não falaram que eu tô pegando no pé dela. Vamos lá. Olha, a Preta Gil vai casar. Tira essa mão boba daí, tira! Tira essa mão boba daí! Susto! Olha, a Preta Gil vai casar e o Pedro Bial também. Já o Pedro Bial parece que vai ter um casamento diferente da Preta, por quê? É, porque ele não precisa, não tem vontade, não tem necessidade e não gosta de aparecer, né? Tipo, não vai convidar padrinhos famosos, ele vai convidar pessoas, amigos íntimos e parentes, pessoas dele mesmo ali, né? Essa é a noiva dele. Não pra fazer mídia, essa é a noiva dele, a Maria Prata, e eles vão se casar, sabe, onde uma pousada. É, filha do Mário Prata? É. Nada contra aí, mas o Bial gosta de casar, hein, cara? Ah, gosta. E os casamentos dele são conturbados, viu? Eu conheci, foi uma colega minha jornalista, foi uma das mulheres dele, Renê Castelo Branco. Olha, nem te conto como que era o casamento dele com a Julia Gans. Gente, entre tapas e beijos, viu? É mesmo? Cara, gosta de casar. E agora ele vai casar num lugar tranquilo, uma festa pra poucos. Uma pousada em Petrópolis, que é a pousada da avó dela, da noiva. E é isso, vai ser uma coisa bem sossegada, vai ser em maio também. Você vai ligar lá pra falar com a avó da noiva? Vamos, vamos, eu vou ligar pra perguntar. Será que ela te passa algumas informações? Se ela me contar se vai ter carne, quero saber se vai ter carne louca, se vai ter coxinha. Espetinho. Espetinho de salsicha. Ai, delícia, aquela batatinha no óleo. A batatinha, aquela redondinha, eu gosto também. É verdade. Olha, eu quero saber se você sabe quem é nessa foto. Põe a foto. Quem é essa pessoa na foto? Quem será? Quem é essa pessoa na foto? Sabe quem é? Aí ele é um adolescente. Olha, a foto é de 92, tem 23 anos. Quem é? Manda pra cá, hashtag balanço geral. Cantor. Não, não é cantor, não é cantor, hein? Olha, daqui a pouco a gente fala quem é, daqui a pouco a Fabiola revela, hashtag balanço geral. Não é o Ronaldo, gente, não é o Ronaldo. Arroba R Gotino, você pode mandar pra cá. Ô, Fabiola, vem cá. A Sofia Abrão, parece que ela tá com problema de memória, a atriz. O que aconteceu com ela? É, crise de amnésia, igual teve aquele chá e suede, sabe? Ela foi no programa lá e disse o seguinte, que ela tá ruiva, ela tá ruiva nas duas últimas novelas que ela fez, que ela tá ruiva, que é Amor à Vida e Agora Alto Astral. Só que ela esqueceu de falar que ela já tá meio ruiva, assim, desde rebelde. Você prova isso? Olha lá, tem foto, olha lá. Ah, você tá provando. Olha lá. A primeira é ela em rebelde, depois é nas outras duas novelas. E ela não gosta de falar que fez rebelde? Ela não é isso aqui, que é, eles gostam de, quando eles vão pra Globo, eles gostam de esquecer o passado. Por exemplo, a Bárbara Paz nunca pôde citar que ela fez novela do SBT. Ela tinha que fingir que esqueceu. A mesma coisa essa menina aí, o Chay Suede. Só que é assim, né, ela tem que entender uma coisa, o público dela conhece, a conhece de rebelde. E ela ficou conhecida, famosa, em rebelde. Então não adianta querer apagar o passado, não. Tá bom. Que a gente refresca a memória das pessoas aqui. Beijo pra ela, que ela refresca a memória. Se ela não refrescar, a Fabiola refresca pra ela. Suzana Vieira. Suzana. Ei, Judite, olha. Ô, 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 Fabiola, a Viviane Araújo, que a gente já elogiou. A Viviane Araújo, que a gente... Que elogiou? Não, não, a gente elogiou aqui. E ela não tava muito mal na novela, né? Porque ela tava indo bem na novela, recebeu elogios, tudo mais. Mas parece que ela esnobou os repórteres num evento. É, eu vi essa notícia aí, saiu até num site, dizendo o seguinte, teve um evento de uma marca de cosméticos aqui em São Paulo. E aí, ela tem que agradecer, ainda que algum repórter vai falar com ela, né? Porque ela tá sem contrato lá agora, quero ver o que ela vai fazer. Aí, assim, uma repórter chegou nela e ela falou assim, uma não, mais de um repórter. Vocês querem falar comigo agora? Aí agora não dá, meu tempo aqui acabou já. Aí saiu andando. Eita. Ai, gente, depois reclama da vida. Será que o pessoal não fica perguntando dela aquele tal de vídeo, se é ela, se não é ela? O pessoal também torna a paciência da moça, hein? Não, mas essa namora um jogador de futebol, é isso? É, isso, o Radamés, que joga nos times que a gente não... Olha, o pessoal tá dizendo aqui, ó, põe a foto de novo, de quem é essa foto, de quem é essa foto. Olha, o João tá dizendo assim, ó, o João é o César Filho? Não, não é o César Filho. A Yumi, o que, tá dizendo que é o Marvel? O Marvel é o carioca? Marvel Lúcio. Marvel Lúcio, não é o Marvel Lúcio. Olha, tem muita gente acertando, hein? Tem muita gente, tão dizendo que é o Luan Santana. Não, não é o Luan Santana aqui, a Brenda Paz, obrigado. O Gilberto Xavier acertou, hein? Aquele cara que canta o Momozão. Momozão? Lucas Lucco? Não. Quem é o famoso na foto que a gente tá mostrando aqui? Manda pra cá, hashtag balanço geral, arroba regotino, manda pra cá. Tem muita gente acertando e tem muita gente errando, viu? Tão dizendo que é o Geraldo Luiz? Não é o Geraldo Luiz. Não é, não é. É o Lombardi? Mas essa foto foi feita em 92. Curuzes. Vamos lá. Esse pato, hein? Olha lá, olha lá. Olha lá. Esse patinho, hein? Não parece o Lombi, não. Vamos lá. Curuzes. Você sabe quem é ela, Lombardi? Nunca ouviu falar. É, ela precisa acrachar, né? Se a gente olhar o rosto é conhecido, mas se falar o nome, não. Ela tá numa novela agora. Mas é, não é muito conhecida. Tá, e o que ela tá fazendo? Ela agora tá soltando a voz, tá cantando com o namorado, que é o Sérgio Gizé, que é esse menino aí que ela contracelou na novela. Eles cantam juntos? É, tem um vídeo até. Vamos ver? Vamos lá. É, não dá pra ver, não dá pra ouvir muito, né? Ela tá tocando teclado ali e cantando, né? Isso. Ah, legal, hein? A banda... Você está permitido. Não, eu também não gostei também. Mas é verdade mesmo, se não der certo como atriz, vai tocar a banda. É, a banda... Voltou a banda, gente? Vamos voltar. Vamos, Judite. Vamos, Judite. Vamos, Judite. Ah, o Kruner a gente já tem aqui. A gente chama Clotilde, se você não for. Ô, Fabiola, ela demorou pra assumir o namoro e agora já assume namoro e até a banda junto. Ah, é, tudo marketing, né? Agora a voz já tá tudo assumida. Tá bom, vamos lá. Beijo pra Natália. A banda chama Tio Che, Tio Che, Tio Che. Tio Che, Tio Che. E a... Eles tocam o que eles chamam de punk rock safado. Nunca ouvi falar disso. Punk rock safado? Você sabe o que seria punk rock safado, Loma? Não tenho a mínima ideia. E essa mão, hein? Larga essa mão aí. Ela tá me descabelando. Fabiola, conta pra gente. Olha, peraí, peraí que essa história vai dar confusão. Para um pouquinho, Judite, e a tua prima aí também. Ontem a Fabiola falou que o Adriano Imperador estava namorando e que estava apaixonado. Só que um amigo meu me ligou à noite e falou, ô, Gotino, eu ouvi vocês falando lá que o Adriano tá namorando, mas ele tá numa gandaia. Que história é essa? Olha, ele tava postando várias fotos com uma moça de 18 anos, declarações de amor, parecia até que ele tinha entrado na linha. Olha lá a caralinha que ele entrou, ó. Ele já foi pra uma festa cheia de mulheres. Eles dizem até que ele ficou com duas, viu? Opa! É que ele não dá exclusividade. Ele pode até estar apaixonado, mas ele não dá exclusividade não, viu? Até quando vai essa loucura desse homem? Ele vai acabar com esse dinheiro aí, hein? Olha, ele tem pena dele. Já não tá, mas é a mesma coisa de grana, né? E ele foi um baita jogador, né? Jogou no lixo, jogou no lixo a carreira. Ele jogou no lixo também? Por se que tivesse ele jogado no Flamengo? Não, jogou no lixo. Ainda jogou no lixo, né? O certo é o lixo mesmo, infelizmente. Infelizmente. Vamos lá, minha gente. Vamos lá. Ele jogou no Flamengo, jogou no Parma, na Inter de Milão, jogou no Corinthians, no São Paulo. Na Roma. Na Roma também. E agora, jogou no lixo, né? Porque podia estar jogando até agora, né? Baita jogador. Gasta todo o dinheiro, né? Como mulheres. E como gasta, hein? Você aguarda um pouquinho, né? Olha, quem está apaixonada é a tchutchuquinha da Débora Seco. Olha aí, ô Fabiola, ela já tá falando em casamento. Ai, a Débora, eu gosto dela. Ela é legal, uma ótima atriz, de verdade. Mas ela é muito desesperada pra casar, viu? Mas ela já não foi casada? É, mas ela quer sempre casar. Ela falou que quer ter filho de qualquer jeito. Direito dela, direito dela. Só que faz um mês que ela tá namorando. Em uma semana, ela falou que eu te amo. Agora, em um mês, ela já tá falando em casamento. Quer dizer, ela tá pedindo cara em casamento? Isso? É. Normal, né? Hoje em dia. Mas hoje em dia, acho que mudou, né? Antigamente, tinha que pedir pro pai. É, agora não. E ele é 11 anos mais novo que ela. Ele é surfista. E ela já tá dando entrevistas aí, dizendo que, ai, não, se a gente conseguir casar, eu vou gostar muito. Eu tô querendo mesmo. Ah, tomara que dê certo, né? Ela é gente boa, ela merece um cara legal, porque até hoje ela teve um pouquinho de dedo podre pra homem, viu? Hum, olha aí, ó. Fabíola, você é muito venenosa. Tomara que dê certo esse relacionamento da Débora. Secou. Olha, atenção. Foto, foto, foto. Quem é na foto? Quem é na foto? É o Gugu? Não, não é o Gugu. William Travassos? Lembra um pouco, hein? Mas não é o William Travassos. É o Anão Marquinhos aí. Não é o Anão Marquinhos. Olha. Quem é nessa foto tirada no dia 15 do 9 de 92? 23 anos. Não sou eu, embora... Olha. Eu pareci um pouquinho com esse menino aí. Você parecia? Parecia até. É, parecia. Mas não sou eu, não. Não sou eu, não. Mas então agora você fez chapinha pra alisar o cabelo. Para com isso, Fabíola. Tá alisinho? Ô, Fabíola, e a banda Restart? Vai acabar ou não vai acabar? Olha aí os meninos do Restart, sempre com... Eu acho legal o figurino deles. E rolou um papo que a banda pode ter chegado ao fim? Aí se acabar, a vida não vai mais ser a mesma, né? Ah, Fabiola. Ah, não escorou não, pai. Não faz assim. É brincadeira, é brincadeira. Então, eles anunciaram que eles vão dar um tempo aí. Depois de sete anos de banda, eles vão dar umas calças lá. Você tem uma de cada cor, né, Goutinho? Esse de calça vermelha aqui, tá estranho, né? A calça verde ali, a calça verde tá caindo ali, ó. É, eles andam com a calça caída, né? Mas tem impressão, viu? Ou tem um cofrinho aparecendo ali? Um cofrinho? Opa, será que tem? Um cofrão. Eles são as figuras, esses caras, né? E até agora ninguém descobriu direito o que aconteceu. Foi briga? Muitas vezes eles brigam por causa de dinheiro. Não vai fazer falta nenhuma. Não fala assim, acho que vocês estão... Ai, Lombi. Olha, gente, eles fazem um trabalho que não é pra idade de vocês. Eles fazem um trabalho pros adolescentes, pros jovens. Vocês precisam entender isso, gente. Olha, vocês estão esculhambando com os caras. Fizeram umas musiquinhas legais, ó. Toca um trechinho da música do Restart aí pra mim, por favor, ó. Não, não, não. Só essa? Ele tá falando que não é pra nossa idade, viu? Coloca... Olha aí, ó. É menina, Santana? Não, uma voz doce. A garotada gosta, gente. Parece aquele loiro, tem um loiro ali, parece aquele cruner do bumerangue, um loirinho ali. Olha, vocês... É pra MC, meu amor, é pra vir pra cá. Virou esculhambação isso aqui. Olha, próximo assunto, gente. Restart. Tomara que vocês voltem, porque eu acho uma banda legal, a molecada gosta. Eles não estão com nada, eles não são antenados. Só eu e a Judite. Olha, Kleber Toledo e Joaquim Lopes estão muito amigos. Esse é o Joaquim Lopes e o Kleber Toledo tá aí junto com ele, ó. Fazendo cara de Wolverine. Agora, eles estão muito amigos. O que que tá rolando, ô, ô, Fabiola? Eles estão botando pra quebrar no Rio de Janeiro? Olha, eles eram inimigos da novela, né? E na vida agora real, eles são amigos. E aí saiu uma notícia num jornal lá do Rio, dizendo que eles têm feito festinhas na casa do Kleber e que os vizinhos estão reclamando do barulho. Porque vizinho também, né? Não pode fazer nada que o vizinho reclama, né? Certo. Agora, uma história que eu sou... Os seus vizinhos reclamam principalmente, né, Fabiola? Olha, acredita que não. Eu ando quietinho ultimamente. Mas já reclamaram bastante. Então, eu fiquei sabendo que tem gente que tá tentando dar uma queimada aí na imagem do Kleber porque ele está em alta lá na Globo. Eu vou descobrir mais detalhes disso aí e depois eu conto. Eu acho que esse cara vai ser... E se ele tá fazendo uma festa ou outra na casa dele, não vejo problema nenhum. O cara é solteiro e ele tem direito de convidar as pessoas pra casa dele, né? Tá bom. Eu acho que esse cara vai ser o novo galã aí das novelas. Eu também tô achando, viu? Ô, Fabiola, a Fabiola vai falar do Silvio Santos agora. O Silvio Santos fez a maior confusão. O Silvio Santos fez a maior confusão com o celular quando resolveu tirar uma foto, uma selfie. O que ele fez, Fabiola? O Silvio Santos é totalmente... ele não entende nada de tecnologia. Ele não tem rede social, então ele se confunde. Ele pegou o celular, não tem celular aqui. E ele colocou naquele modo de gravar vídeo. Dá pra ver? Entendeu? Tem aí pra gente ver. Vamos ver, Fabiola, vamos ver. A filha dele postou. Ele não sabe que tá no vídeo. Ele pensa que é foto. Então ele tá tentando tirar foto dele mesmo. Olha lá. Fazendo o biquinho, olha lá. Ele fez preenchimento? Vamos. Ele se atrapalhou todo. É normal, né? Ele se atrapalhou. Ele é legal. Ele é engraçado. Legal, Silvio. Mas eu tô achando que ele fez preenchimento nos lábios. Você acha que ele fez preenchimento? Olha. Não sei, não. Não, acho que é assim mesmo. Vamos lá. Silvio Santos. Vamos lá. Vem pra próxima. Ele é ótimo. Você sabe tirar selfie já, Lombardi? Claro. Você não põe no vídeo, não, e erra. E fica tudo confuso, não, né? O Lombardi usa até o zap zap, viu, minha gente? Ele é antenado, sim. Olha, quem é a famosa que está louca, louca, louca pra engravidar? Antes, olha a foto. Vou mostrar a foto a última vez. A foto do rapaz que é famoso. Não é aquele Chambinha? Como é que é do... Chambinha. Chambinha, não é ele? Não é ele? Não, não. O cara não vai gostar dessa comparação. E se esse famoso da foto ouviu isso, ele vai ficar bravo com você. É, viu, Lombardi? É, lembrei dele. Bom, vamos lá. Daqui a pouco. Quer revelar a foto já? Vamos revelar a foto? Então, essa é a foto do famoso. Ah, o pessoal está falando aqui, ó. O Paulo Oliveira é o mais sem noção que eu já vi na minha vida. Falou que é o Tiaguinho do Exalta Samba. Isso é gozação. É gozação, né? Olha aí, ó. O pessoal está escrevendo muito pra gente aqui. Tem muita gente acertando, não posso falar. A Nath Siles também está acertando aqui. Olha, muita gente acertando, hein? Mais gente do que eu imaginava. Estão dizendo que é o Lombardi também. A Alessandra falou aqui com a gente. Ô, Fabiola. É o Silvio Santos, estão dizendo aqui? Não. Não? Não. Então, conta pra gente quem é, Fabiola. Ele é... Ele é o humorista. O humorista é o Porchat? Não. É o Rassum? Não. É o Adnê? Adnê? Não, não, não. É o Marcelo Tass? Ah, ah. Não. Não. É o Didi? Não. Tirica. Ele não gosta de falar de Didi. Não. Fala quem é, então. É o Marco Luke. Marco Luke. Ah, está mais bonito hoje, hein, gente? Olha, muita gente errou, mas muito mais gente acertou, viu? Ele já foi jogador de futebol, que eu sei. E ele também já foi até animador de festa infantil. Tem uma carreira legal esse cara. Ele era palhaço? Não, ele animava a galera ali, a festa infantil e tal. E aí brilhou na televisão depois. E ali ele tinha 18 anos. 18 anos? E agora tem 40. Tem 40 anos. Está mais bonito hoje. Está mais bonito hoje, é verdade, hein? Olha aí, ó. Você acha que ele mudou muito? Eu acho que não. Não? Está mais bonito. Não. É, agora não tem espinha. Agora vendo as duas fotos, não, mudou um pouco. É. Vamos lá. Fabiola, vem pra cá que chegou a hora de você revelar pra gente quem é a famosa que está louca pra engravidar. Ela já tem filho? Ela já tem um filho. Tem um? Quem? É menino ou menina? É um menino. Menino. E eu fiquei sabendo que ela está frequentando, lá onde ela mora, uma clínica de um médico especializado em fazer inseminação artificial. Espera aí, ela é famosa mesmo? É, muito famosa. Ela não é de São Paulo? Não. Não é do Rio? Não. Ela está frequentando uma clínica de reprodução? Isso, porque até o momento, infelizmente, ela não conseguiu engravidar pelas vias naturais. Então ela está tentando aí. Ela tem mais de 40? Tem. Tem mais de 40. O primeiro filho, ela engravidou naturalmente? Primeiro foi. Sim. Tá. Ela é internacional ou ela é nacional? Nacional. É nacional. Ela tem até uma rival aí que adora expor os filhos, mas ela não. Ela é discreta. Ela é discreta. O filho dela, você sabe o nome? Marcelo. Marcelo. Então revela pra gente quem é, Fabiola. É a Ivete Sangalo. Ivete. Ela quer muito dar um irmãozinho aí pro Marcelo. E a rival dela é a Cláudia Leite. Ao contrário da Cláudia, a Ivete sempre é discreta. É sim. É rival, Lomar? Não, não é não. Mas ela quer imitar a Cláudia, então. Porque a Cláudia tem dois filhos. Não, não, não. Ah, pode ser, pode ser. Não tinha pensado por esse lado. É isso aí. Todo mundo que tem dois filhos quer imitar a Cláudia. Eu imitei a Cláudia. Obrigado.